e aí galerinha do blog que tv eu sou o pança louca trago para vocês mais um gameplay dessa vez de troll and i um jogo da maximum games e que tem mecânicas muito próximas do que vimos em the last guardian exatamente e aqui a gente vai iniciar o nosso gameplay clicando em novo jogo não vou demorar muito né vamos evitar ao máximo perda de tempo aqui londres 1953 é o início da história aí né vamos ver como é que esse filmezinho aqui vamos lá prestar atenção e senti me o nico how are you why have you called me here it's good to see you still have that fiery determination my friend nico this is why i called you here joseph starlin dallas o opa por um milhão até eu me desfaço em troll 3 milhões if you bring one back alive all expenses paid and whatever you need Ah, pensou duas vezes, né, seu puto? Não importa, porra, se disfarça de um Por um milhão até eu me disfarço de um troll Porra, cara burro Eu preciso de alguém com seus talentos para lutar e capturar um, morto ou vivo Como você é tão convencido que o troll existe? É uma imagem de pintura de árvore O que eu estou olhando aqui, Eugene? Veja mais perto O que é aquela coisa? Exatamente Não te interessa Meu Deus do céu Cara burro, pega logo um milhão e vai logo fazer o que o cara está querendo Não é seu gorila regular Sim, eu sei, mas eu acho que a remuneração que eu estou oferecendo refluxa os riscos envolvidos, não é? Cala a boca e vai lá buscar o bicho Ok Um milhão Um milhão é o mínimo, né? Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Aqui vamos de novo Aqui vamos de novo Aqui vamos de novo Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Fe forward No milhão Tudo milhão Um milhão Um milhão como a trilha sonora e também né é a história né a história pode ser muito interessante bom então aqui ele sai para aparentemente caçar é isso é isso mesmo ele sai para caçar então ele tá dizendo aqui ó que a gente tem que achar árvores que vão dar a ele né a oportunidade de fazer lanças para essa caçada e ali tá brigando nós temos a nossa primeira árvore ele cortou aí ó fez uma lança que na verdade aparentemente são três e tanto faz né bom tá pedindo para manter pressionado x para a gente tá rastreando aí o o javali e aqui ó no chão apareceu o rastro do javali vamos colocar de novo aqui ó e ele é tudo bom ó tá vendo pessoal a as patinhas do animal aqui ó brilhando a nossa frente ó ó chegando claro já fica mais difícil de ir tá se for show e fica mais difícil de enxergar né na claridade porque ó ó tá mais difícil enxergar né porque claro com claro ó aqui ó já fica mais difícil de enxergar a patinha mas a gente já tá ouvindo os passos do do javali e olha ele ali ó ó olha para mirar como eu fiz pessoal é o l2 tá e para tacar a lança é o r2 e olha ali de novo morre o triângulo para retirar né a carne dele e ele diz aí que o pai dele ensinou ele bem então aparentemente o pai dele não vai tá na na trama na trama né a não ser que o pai dele seja aquele rapaz lá que negociou com aquele senhor lá no início do do jogo pode ser que seja o pai dele né a gente não sabe pode ser um pai desaparecido aí né eu acredito que não mas eu acredito que não mas como esses desenvolvedores de roteiro do do jogo gostam de de surpreender pode ser que seja isso pode ser que ele com o troll ele acabe encontrando o pai dele e acaba virando uma disputa né entre o pai dele e e o troll né que ele não quer que o que o pai dele mate o troll pode ser né estou supondo não tenho total certeza estou apenas imaginando uma determinada história mas pode ser uma coisa da minha cabeça bom aqui eu tô perdendo a trilha porque tá claro fica ruim de enxergar essa trilha dele olha aqui as patinhas no chão como eu falei né lá é o rastro do animal bora patinha eu não tenho o tempo todo não vamos lá vamos lá little boy minha família precisa você olha algo vamos lá little boy minha família precisa você é que esse jogo ele tem uma mecânica furtiva né você não pode chegar de as pressas assim próximo do javali pois ele pode se assustar e se afastar de você então você tem que chegar bem devagarzinho sem pressa na encolha pra poder tá ferindo aí o o javali por que ódio tava muito longe então não consegui acertar o animal bom bom ele disse ali que a gente vai tá precisando de mais lanças mas eu acredito que não porque ele disse só mais um a ser caçado é e a gente tem três lanças ali ó conseguimos matar vamos aqui obter a nossa carnezinha de javali e meter o pé pra casa né que isso que isso é uma explosão não 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 caraca da volta e feliz lá vamos nós eu acho que tenta salvar a mãe dele e ali era o x para se agachar né x para pular agora é o famoso salve-se quem puder vai desgrama o que é isso é porque eu morri gente eu em eu entendi nada ali parece que ele tropeçou caiu e o fogo alcançou ele é um treco estranho vamos lá vamos tentar de novo não vamos desistir corre tá chegando fogo aí bom dessa vez não tropeçamos né caiu já se feriu aqui não tinha nada no chão para cair e se ferir e agora aparece o nosso cauzinho agora tem que se desviar aqui das pedras é o que é o grilo mais um vexame mais uma morte bom então vocês estão vendo aqui que não é simples você tem que se desviar, não adianta ir se arrastando pelas paredes porque você vai acabar se estrepando e acaba morrendo então você tem que prestar bastante atenção nessa parte do jogo pra você não se espatifar igual eu estou me espatifando vou tentar ficar mais um pouco ao meio para conseguir desviar rápido e mesmo assim tá difícil e aí eita vamos tentar aqui fazer agora o certo agora foi difícil conseguimos consegui que legal hein que isso gente que bicho feio parece até o everton duarte gente não parece um pouquinho com o everton duarte parece muito igual bom aqui pediu pra pressionar pra direita né pra alcançar a carne de javali e aqui é porque a nossa vida ali ó no canto no canto inferior direito já tá praticamente se esvaindo né então ele pede pra manter pressionado o x pra você conseguir recuperar a sua vida olha lá e foi o que fizemos agora ele tá pedindo pra pressionar o triângulo pra entrar no modo de criação que é o nosso crafting né e aqui ir até o clave de maxilar manter o x apertado pra gente tá criando essa arma aqui então crafting é fácil né desde que você tem os itens necessários ali ele pediu três itens pra poder fazer a clave de maxilar se fossem outros três itens daria pra fazer a clava com pregos ou o maxilar afiado não é o nosso caso então a gente vai voltar aqui e vamos tentar fazer furtivamente o ataque nesse carinha ali ó se ele não me sentir minha presença antes ó viu como eu falei ele tem certas mecânicas furtivas que você pode atacar de longe e você não precisa se preocupar com ele chegar perto né e atacar você que barulho foi esse bom vamos pegar aqui uma lança né temos quatro agora vamos ver aqui o que o mapa nos reserva ali tem uma fogueira ali ó vou lá ver o que que acontece ali bom nós temos alguns itens aqui no chão aqui ó aqui não é chão claro né gente mas é o que a gente tem pra fazer loot pressione o botão do painel tátil pra acessar outros itens né no caso habilidades talentos e colecionáveis como apareceu ali em habilidades nós temos o chamado que aumenta em 10% o alcance da voz de outro em 10% ou seja pra você provavelmente chamar a fera né a furtividade como eu acabei de dizer tá vendo como é que tem né nós compramos aí o nível de furtividade tá são quatro níveis né a gente tá no 2 no nível 2 né vamos ver aí o que que acontece vamos ver o que que acontece bom aqui pressione x outra vez esse barulho ó a furtividade ali em cima né não consegui atingi-lo caramba bom foi simples matar esse aqui né aparentemente eles não oferecem tanto risco assim como a gente poderia imaginar tem uma saída subindo aqui ó e ele ouviu mais uma vez um barulho cadê minha lança que eu taquei tá por aqui será bom não vou perder muito tempo aqui nós temos um caminho pra subir aqui vou tá pressionando o x agora já lembrou um pouco de prince of persia né tem que ficar escalando mas isso de escalar essas essas montanhas assim esses penhascos são são mecânicos que existem praticamente todos os jogos hoje em dia né desde tomb hide até god of war é não é uma limitação do prince of persia mas no início era muito o que havia no prince of persia e você precisa ter um pouco de cuidado aqui né senão você pode cair se quebrar a cara ali bom como eu falei pessoal o gráfico não é lá essas coisas mas o jogo aparentemente é bem interessante né eu vou tá evitando aqui esses três rapazinhos aqui aliás eu vou tentar matá-los não consegui já não tem nem mais lança vou esperar um deles se separar ali pra eu tentar matar um por um isso isso vai ter minha lança caramba estão tacando pedras em mim ah não vou tentar matar um vem aqui vem morre 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 isso pô mais bicho esses aqui são bem feios hein agora sim esse tá lembrando Everton gente opa nosso troll que isso ó já chegou já botando pra botando pra F calma 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 amigo amigo calma legal eu como javali você me come engraçado ele tem dread é isso e o troll também tem dread lá você você não você você me salvou desses monstros por que? ele chega salva o garoto sai andando assim é deu hein ah tá vem comigo então aqui o nosso prólogo termina né não teve uma trama tão legal envolvente assim mostrando porque que eles se conheceram como eles se conheceram mas é aquela grande história né é o belo e a fera como aconteceu lá em The Last Guardian como acabei de dizer há pouco tempo né que tinha aquele garotinho e o trico né que eu acho que o trico era 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 o animal né era aquela besta aquela fera e aqui não muda muita coisa aparentemente um não vai viver sem o outro em algumas ocasiões teremos que utilizar um ou outro né um para subir o outro para descer um para levantar por exemplo para ele alcançar locais altos teria que utilizar o troll né porque o troll tem como levantar ele se ele não conseguir escalar por exemplo tem pedaços de rochas né de penhascos que você não tem como escalar porque deslizam então ele pode ser que levante ele para as partes mais altas né não sei tô supondo bom a preocupação do garoto é a mãe claro né até eu estaria preocupado já estou preocupado na verdade mas eles tinham que descansar um pouco né calma pô acordou o bichinho hein brincadeira tá impressionado por quê ah tá não foi um sonho né ele não tá te entendendo meu filho um não sei onde eu posso entender o que eu estou dizendo? blá blú blá 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 hmm bem talvez você me entend De novo esses bichinhos? Caraca! X para golpear, quadrado para socar. Eita! Que mocão, hein? Ó, aqui ele tá falando que o R1 é para abrir a roda de comandos. Aqui você troca entre a fera, né? Tem aqui o comando de seguir e isso também foi visto... Isso também foi visto em The Last Guardian, né? Que o garotinho falava e chamava o trico, né? Aqui ele já dá um assovio. Olha, lembra que eu falei para vocês de escalar, de não sei o quê? Então, a gente tá aqui agora no troll, né? Montado nele e vamos ter que subir aqui, ó. Porque é um local muito alto e o garoto não consegue alcançar. Então, por muitas das vezes você vai precisar dele para realizar certas façanhas no jogo que o garotinho não consegue. Aqui você tem como mirar, ó. Também e provavelmente atacar. Não vamos fazer isso agora. Não há necessidade, a gente só tá querendo mostrar para vocês o início do gameplay. E aí, né? Olha, tem mais criaturas aqui. Uau! Olha esse lugar. Onde estamos? Eita. Mais bichos para poder enfrentar. Eita. 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 Vamos tentar acabar com eles logo, porque senão o outro pode acabar ficando ferido, né? Olha, uma coisa notável aqui é a queda de framerate. Às vezes trava o jogo, inclusive, né? Esse é um detalhe... Meio que chato do jogo. Mais... Fazer o quê? É... O que nós temos aqui, né? Bom, pessoal. Acho que vocês... Já conheceram um pouco do jogo. Já podem ver que... Um não consegue viver sem o outro. Né? Nós temos aqui um... Um garotinho, né? Que encontra uma fera. Muito similar... A mecânica do The Last Guardian. E... O jogo, ele é furtivo. Ele é um jogo de aventura. Entendeu? Ele é um jogo que... Tem diversos elementos nele. E eu acredito que você já tenha conhecido um bocado do jogo. Eu vou... Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do jogo. Ele é muito... Legal. Ele entretém. Como eu disse, ele não tem um dos melhores gráficos, né? Tá tendo queda de framerate no jogo. É... Eu não sei se essas empresas... É... De segundo... É... De... Pequeno porte. Se eles testam o jogo... Antes de colocar ele... Pra rolo, né? Pra vender. Porque... Porque eles... É muito complicado, sabe gente? Você... Você... Investir num jogo, ele começar a dar travas. Entendeu? E esse aqui, ele tá travando um pouco no console. Mas... O jogo não deixa de ser... Legal. Ele... Graficamente, ele não é belo. Tá... Assim... Aquela coisa exuberante. Mas é um jogo que... Vai te entreter. Pra quem gosta de jogo com furtividade... Certamente... Fará com que você... Opte por esse jogo aqui. Claro que... É aquele jogo... Em que fará com que você... Compre ele... Por ausência de outros jogos melhores. Mas ele não deixa de ser um bom jogo. Tá... Então... Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pança Louca. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay aqui. Esse iniciozinho, né? Esse prólogo... Que teve. Pra vocês conhecerem melhor o jogo Troll and I. Que já está disponível... Para compra. Tá... E é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido... O... O gameplay. Né... Curta o nosso canal. Compartilhem... O vídeo. Né... É... Se você não se inscreveu... Se inscreva. Tá... E... Em breve trago pra vocês... Em breve trago pra vocês... Outros gameplays. Devo estar vindo aí com Raiden 5. Devo fazer o... O gameplay do Ultimate Marvel vs Capcom 3. E com isso nós vamos movimentando o nosso canal pra vocês aí... Estarem curtindo ele. Tá... Então é isso. Vou ficando por aqui. Até breve galera. Com mais um gameplay. Em nome do Blá Cultural Pança Louca vai ficando por aqui. Tchau. 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 Tchau.